Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Pessoal, vamos a mais um projeto. Eu trouxe aqui pra nós fazermos juntos mais uma reciclagem. Na verdade, eu estou reciclando todos esses tecidinhos aqui. Pessoal, a começar por esse pano branco aqui. Esse tecido branco aqui é também... Deixa eu pôr esse daqui aqui do lado. Eu vou explicar pra vocês, ó. Esse tecido aqui até já tá com uma bainha desse lado, uma ponta aqui e outra nessa ponta, nessa lateral aqui, tá? Mas, esse projeto aqui, ele foi cortado pra fazer um caminho de mesa no tecido de vagonite, tá? E foi desistido de fazer e ficou ali, ó. E foi ficando, né? E então, gente, eu como falei pra vocês nos vídeo-aula anterior, eu resolvi reciclar alguns tecidos que estão há mais tempo guardados. Então, este aqui é um pedaço também, e ainda tem mais alguns pedacinhos ali, que eu pensei muito no que que eu vou fazer com ele, né? Mas, aonde que eu posso utilizar ele melhor? Porque isso aqui eu não vou fazer pra vender, né? Isso aqui eu vou fazer esses projetos, eu vou fazer pra mim mesmo. É... Seria como um paninho de prato, só que ele tem só 40 de largura, tá? Ele tem 40 por 80. Vai ficar... Um paninho de prato bem estreito. Mas, eu vou fazer igual, porque na cozinha a gente não precisa ter só umas medidas no pano de prato, a gente pode ter várias. Então, gente, esse daqui eu vou fazer reciclando, tá? Reciclando os outros materialzinhos. Porque, pra valer a pena, é aproveitar tudo, tá, pessoal? Então, aqui eu arrumei essa tira aqui, também na reciclagem, ó. Ela tem aqui, ó, cinco de largura. Eu vou usar ela assim. Passei ela ao ferro, dobrei ao meio, tá? Talvez eu não precise toda ela, né? Mas, pro modelo que eu quero fazer. Mas, se eu precisar, eu já tenho ele aqui, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou deixar paradinho. Deixa eu pôr aqui desse outro ladinho. E aqui, gente, também é um pedaço de tecido. Ele tem... Aqui ele tem, acho que, 45 por 18 de altura. Mas, eu sei que vai sobrar, ó. Tá vendo? É, acho que até mais de 45. Aí, eu pensei, nem vou cortar ele nos cantos aqui, vou deixar ele assim. Aqui ele tem essas entradinhas aqui, ó. Porque, como vocês vejam, é retalhos, né? Então, eu resolvi dobrar ele ao meio, tá? Deixando essa parte que vai ficar pra cima no nosso pano de prato. E já tem esses detalhes aqui, ó. De fazer um detalhe aqui de uma meia-lua, ó. Tipo, uma entrada de pastel aqui. Tá? Pra nós fazer o nosso pano de prato. E aí, essa entrada que nós vamos fazer aqui... Nós também vamos fazer aqui na parte de baixo. E aí, a gente vai fazer aqui no tecido do pano de prato também. Pessoal, daí, então, eu pensei, ó. Vou pegar por aqui, ó. Não vou medir nem nada. Mas, mais ou menos, quatro centímetros aqui pra baixo. E tinha 18, mais ou menos, quatro, três e meio e quatro. E vou cortar, ó. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou cortar. E vou sair bem fininho aqui em cima, ó. Tá? Tirando essa partezinha. Agora, pessoal, aqui, ó. Na parte de baixo, vocês vejam que eu não cortei direito, ó. Consertando minha falha. Na parte de baixo, pessoal, nós vamos apenas arredondar os cantos dele aqui. Pra ficar, tipo, o mesmo modelo que fica na parte de cima. Ah, gente. Então, aqui, ó. Ele ficou esse formato aqui, gente, ó. E aí, eu resolvi de fazer isso daí e colocar aqui no meu paninho de prato, tá? E aí, quando ele tiver colocado aqui, ó. Essas partes também irão sair, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos colocar pelo lado avesso, tá? Nós vamos colocar ele aqui pelo lado avesso. Deixando a mesmo tanto sobrar de cada lado, ó. Tá? Aí, a gente pode até dar uma alfinetadinha nele, ó. Aqui embaixo, gente, parece que foi tirado mais nesse e menos nesse. Mas, sabem por quê? Porque sobrou bastante aqui nos ladinhos, ó. Ele era bem maior, tá? Então, aqui, pessoal, vou passar uma costura aqui, ó. E já venho aqui de volta com vocês, né? Quer dizer, não, vamos continuar junto. Vamos continuar fazendo junto, né? Mas, vamos passar essa costura, que é o primeiro passo aqui, né? Pra nós ver como fica, pra nós desvirar o lado pra o lado direito, tá? Estamos aqui, gente, ó. A gente vai começar aqui, ó. Eu vou começar aqui o meu com arremate. Tá, ó. Estou fazendo uma costura um pouquinho mais larga que um pé de máquina. Aqui eu cheguei no final, vou fazer arremate também. Agora, eu tiro aqui as linhas e tiro também os alfinetes, tá? Tirando tudo isso, nós vamos reciclar. Tirando essa parte branca aqui, ó. E aqui também. Aqui a gente tira os fiozinhos da linha. Aqui eu vou recicler, vou propor tudo pro restante no lixo, porque esses não servem mais. Gente, aqui o nosso pano de prato. Gente, eu coloquei ele virado. Eu teria que ter colocado lá no avesso, direito com avesso, fiz diferente. Eu vou abrir aqui a minha costura e já volto aqui com vocês, tá bom? Pessoal, eu abri a minha costura aqui, ó. E agora, nós vamos colocar no lado contrário aqui, tá? Mais ou menos no meio. E vamos alfinetar novamente, pra poder nós costurar. Tá? Vou alfinetar de um lado, que no outro eu consigo segurar pra costurar, tá? Olha aí. Virando a posição, parece que já não está cortadinho direito. Mas agora a gente vai fazer desse ladinho aqui, que é o lado certo. Então, seria direito da tricoline com o avesso do pano de prato. Esse modelo aqui, pra nós fazermos, tá? O direito da tricoline com o avesso do pano de prato. Tá? Olha aí, ó. Aí, deu direitinho. Agora, é só desvirar e pôr pra fora, gente. A tricoline, ela tem bastante algodão. Então, a gente consegue ajeitar ela maravilhosamente, tá, gente? Só um pouquinho de cuidado e vai embora. Se vocês quiserem, pode passar no ferro, mas eu não vou passar. Tá, pessoal? Olha aí. Agora, aqui, gente... A gente pode refilar, tirando essa sobra, tá? Nas pontas. Esse lado, pessoal, que eu tenho bainha, eu não vou tirar tudo, porque eu vou dobrar pra dentro pra fazer a bainha aqui, tá? Eu deixei uma parte, ó. E vou dobrar essa parte aqui, ó, pra dentro. Ali, ó. Tá? Vou passar aqui uma costurinha pra fixar essa bainhazinha ali, ó. Por isso que eu tô trazendo esse projeto hoje aqui, pessoal. Pra vocês terem uma ideia do quanto que a gente pode reciclar material, tá? Ah, Lenão, não tenho mais material. Tô sem material. É, eu também aqui, ó. No momento, tô sem material. Mas, olha. As ideias. Que eu tô trazendo aqui pra vocês de aproveitamento. Vai que vocês têm lá algum tecido, alguma coisa, ó. Aqui desse lado, a gente vai passar também uma costurinha, ó. O que que vocês tiverem de material, vocês vão colocando em cima de uma mesa. E vão vendo o que que é... As ideias que dá pra fazer, gente. Aproveitam essas ideias que a gente tem dado aí pra vocês no canal. E planejam a de vocês, tá? Tá, minhas queridas? Agora, depois disso daqui pronto. Então, nós vamos pegar aqui a nossa faixinha de tecido. Eu peguei aqui um tecidinho já meio parecido com os nossos tons, tá? E aqui nós vamos prender ele, tá? Então, nós vamos começar prendendo por aqui, ó. Tá? Vamos trazer ele pra cá. E vamos prender, tá? 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 Aqui, pessoal, nós vamos ter que dobrar ele pra dentro, tá? Então, vamos deixar um pedacinho maior aqui, ó. Porque aqui, gente, nós vamos fazer isso daqui, ó. Tá? Porque desse lado já tem bainha. Se vocês estivessem fazendo pra vender, melhor seria fazer primeira bainha desse outro lado aqui também. Mas, como eu tô fazendo pra mim, eu tô fazendo assim. Até porque, pra ter uma dica a mais pra vocês, tá? Olha, minhas queridas. Agora, eu vou fazer isso aqui assim, ó. Vejam que eu teria que ter deixado ele pra fora, ó. Mas, vai dar igual, ó. Tá? Olha aqui, ó. Gente, aqui, ó, não pegou a costura, ó. Mas, nós vamos dar mais uma afundadinha na costura aqui. Um pouquinho. Aqui, assim, ó. Isso a gente tem que cuidar quando a gente tá trabalhando com essas faixinhas duplas. Tá? Aqui eu já vou aproveitar, já vou abrir aqui. Ceder ele pra cá. Feito isso daqui agora, pessoal, eu vou tirar esse fio, tá? Vou virar aqui. Agora, ele virou direitinho. Olha aí. E eu vou alfinetar. Por que que eu vou alfinetar? Eu vou alfinetar, que eu não quero que ele saia do lugar depois. Quando eu estiver fazendo, agora, a segunda costura que eu vou fazer aqui, ó. Que eu vou fazer a segunda costura. Tá? Então, eu não quero que saia pra fora ali, ó. Por alinha, a agulha pra cima. E vamos aqui, ó. Vamos aqui, e vamos fazer essa segunda costura, que vai ser nessa partezinha aqui, tá? Quero dizer pra minhas lindas meninas, amadas e queridas, o que mais tem lá no canal é meninas, tá? E eu quero dizer pra elas que eu fiquei até tarde, na noite passada, conferindo os comentários que não estavam respondidos, tá? Eu passei aí uma temporada, assim, que eu não estava muito bem de saúde e acabei não respondendo todos os comentários. Então, ontem à noite, eu entrei lá e respondi todos que eu ainda não tinha respondido, tá? E anotei os nomezinhos das minhas lindas que tinham deixado lá. Olha, eu respondi até de um ano atrás os nomezinhos pra ganhar abraço. E eu não... Eu não tinha respondido. Então, eu quero dizer pra vocês, olha... Aqui a pouco eu vou mandar abraço pra essas meninas lindas que esperaram tanto tempo pra hoje ganhar o abraço delas nesse projeto, tá, minhas queridas? Agora aqui, pessoal, eu vou tirar aqui, ó, refilando e vou fazer agora a bainha desse lado aqui que faltou e o nosso projeto logo já vai estar pronto, tá, gente? Então, eu vou começar essa daqui de cima pra baixo. Então, eu vou tirar aqui, ó, refilando e vou tirar aqui, ó, refilando e vou tirar aqui, ó, refilando e vou tirar aqui. Todos os fiozinhos de linha que não foram tirados, temos que tirar, tá, pessoal? E tem, ó, e tem, sempre tem. E tem, ó, e tem... Olha aí, pessoal, ficou um projeto lindo, maravilhoso, ó, de pano de prato. Pequeno, mas bem bonito, gente, olha só, a nossa faixinha aqui, ó, com as cores parecidas com essa aqui de baixo, olha só que lindo que ficou isso, gente. Olha só, bem estreito, mas um paninho maravilhoso, tá, pra cozinha, beleza. Gente, eu vou pegar ali minhas anotações dos nomezinhos e já venho aqui com vocês. Voltei, pessoal, eu trouxe aqui os nomezinhos pra mandar abraço e hoje vai ter mais, porque encontrei mais meninas bonitas lá esperando por resposta. Quero pedir pra essas meninas todas que não tinham recebido resposta, que tinham seus comentários de cinco meses, seis meses, sete meses, oito meses, nove meses, dez meses, até de um ano atrás, tá? Quero dizer pra vocês que a pergunta que vocês fizeram lá, que eu não pude responder agora, vocês podem repetir nesse vídeo ou em qualquer um outro, né? Me pergunte de novo, que a pergunta fique mais recente, que eu possa me lembrar, tá? Tinha uma menina lá, o nome dela é Rita de Cássia. Ela tinha pedido pra que eu ensinasse a fazer um batimão de casinha. Eu até fiz um batimão de casinha, eu não sei se tá no... Eu ainda não tive tempo de conferir se tá no Lena Arte Doces e Artes ou está no canal Casinha Encantada. Eu acho que ele tá no Casinha Encantada. Mas se você quiser e não aprendeu ainda a fazer, não viu ninguém fazer, não fez o seu, quiser que eu faça um, Deixa lá, Rita, o seu pedido, novamente, num outro comentário, agora, de um vídeo mais recente, ou qualquer um outro vídeo, tá? Até de um outro vídeo de batimão, qualquer um vídeo dos meus, do canal Lenachis, que eu vou saber que você ainda tá esperando, então, e vou fazer pra você o batimão de casinha, tá, linda? Porque eu até vou dizer pra você, eu fiz um batimão, não foi batimão, eu fiz um puxa-saco de casinha. Mas se você quiser um batimão de casinha, a gente vai fazer também, tá, linda? Então, aqui eu vou mandar meus abraços, porque hoje tem mais, né? Pra Shirley, de Blumenau, Santa Catarina. Tereza Rocha, de Tupan, São Paulo. Raquel Moreira, da Bahia. Alda Moreira, neta da Raquel, da Bahia. Cláudia Oliveira, de Itaguai, Rio de Janeiro. Elenusa Margadona, de Ibitinga, São Paulo. Receitas da Tia Penha. Ziza Vieira, de Lemos, de Salto, São Paulo. Rosimere da Silva Souza, do Maranhão. Lena Maria, de Lagoa dos Marinheiros. Anamir Azevedo, do Rio de Janeiro. Soeli Silva, de Idaiatuba, São Paulo. Margarida, do Ceará. Lindalva Lima, de Belém do Pará. Edileusa Borges, do Piauí. Cláudia Aguete, de Sapucaia do Sul. Aparecida, de Araguari, Minas Gerais. Perdão por me enrolar tanto a língua, gente. Margarida Maria, de Fortaleza, Ceará. Cacilda Martins, de Serquilho. Marilda Garcia, de Natal, Rio Grande do Norte. Maria Eugênia, de Fortaleza, Ceará. Rosineide Melo, do Recife. Maria Cristina, de Aracaju, Sergipe. Elenusa, da Cunha Martins, de Calcaia, Ceará. Maria Modesta, de Praia Grande. Cida Santos, da Bahia. Eliane Lopes, de Jequié, Bahia. Magdalena, de Magdala. Maria Cavacante, de Cabo Santo Agostinho. Claudete Nascimento, de Curitiba. Eliane Paiva, de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo. Ivone Arcanjo das Silvas. Eu vou ler novamente. Ivone Arcanjo, de Santa Luzia, Minas Gerais. Neuza Maria de Oliveira, de Campo Grande, Minas Gerais. Edmécia Rocha, de Salvador, Bahia. Josemir Pereira, do Nascimento, de Paranatinga, MT. Maria Pinheiro da Vida Dete, de Sarapuí, interior de São Paulo. Maria Paulino, de São Paulo. Maria Cristina, de Aracaju, Sergipe. Lei Bia Maria, de Campo Grande, de Campo Moerão, Paraná. Eu vou ler essa menina novamente, né? Lei Bia Maria, de Campo Moerão, Paraná. Eugênia Façanha, de Fortaleza, Ceará. Elizabeth Giraldelo. Essa eu não peguei ainda ali. Eu vou dar uma procurada de novo, que eu não peguei a cidade. Mas ela sabe que é ela. Maria Rosa, de Silvânia, Goiás. Rosa Maria Barbieri, de Londrina, Paraná. Ângela Cacá, de Vitória, de Santo Antão, Pernambuco. Roseli, de São Paulo. Rita, de Cássia, que é a que nós falamos no começo. Adra Gomes. Também não tenho a cidade delas, né? Madalena, de Campina, São Paulo. Maria José Carvalhada Silva. Sítio Novo Maranhão. Luzinira Pereira, de Campina Grande, Paraíba. Sônia Kerri, de Franca, França ou Franca, São Paulo. A todas essas meninas vai o meu abraço. E aquelas que já deixaram e eu ainda não fui lá ver, também vai o meu abraço pra elas, ok? Fiquem todos na graça, na paz de Deus. Ficam com esse lindo projeto de reciclagem. E não esquece do like, não esquece de compartilhar. Não esquece de deixar seu comentário. Se não for inscrito, se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Ficam todos na paz de Deus. E até o próximo projeto, ok? Tchau.